Pessoal, Belo Horizonte, bairro Guarani. Hoje é dia 12 de dezembro, uma hora da manhã. Achamos um cachorro, um filhote, amarrado junto a essa cesta de lixo. Confere. Com esses pedaços de cordas aqui. Tivemos que cortar. Não deu pra fazer o vídeo antes porque era até covardia. Cortamos. Alguém deixou esse animal aqui. Está aqui no colo do cabo Costa. Nós somos o Tático Móvel 13º Batalhão. Estamos aqui rastreando em torno de indivíduos suspeitos aqui no bairro. Deparamos com esse cachorro gritando. Quase enforcado aqui. Ele enrolou essa corda no pescoço. Tremendo. E está aí. Coloca ele no chão aí, Costa. Vamos ver como é que ele reage. O cachorro está completamente inseguro. Parece que foi maltratado. Olha lá. Não consegue ficar sozinho. Só está querendo a proteção do nosso amigo Costa. Bacana. Só para registrar aí como que o ser humano está cruel com os nossos animais. Uma boa noite. Nós vamos procurar agora um atendimento para ele. Alguém que consiga aí dar um lar bacana para esse cachorrinho. Um abraço. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.